Então pessoal, bem vindos ao segundo episódio de Pokémon Storm Silver Baby Lock E no último episódio fizemos os nossos primeiros Atches E temos aqui o nosso Cabeçudo, que foi, se repararem ele tem menos um ataque, ele tinha Stealth Rock Mas o jogador anónimo esteve a ver e disse-me que ele não aprendia Stealth Rock Ou seja, até ele aprender um ataque aquilo vai ficar vazio Ele disse que depois poderia dar problemas Depois temos a nossa Super Fofa, o nosso, podemos dizer Starter Compound, Present, Copycat e Metronome Depois o nosso Peter Ataques Normais, Adamant Nature O Anónimo, nosso que está no nível mais forte, por isso hoje não devemos dar um treino porque ele é o que está mais forte Depois o nosso Wewe, que se repararem nós estamos a ter sorte porque temos, olha Aqui, este aqui é quase imune e tem Iron Head e Dragon Rush que acho que vão dar para o primeiro ginásio Esta, pronto, pode dar... não, eles não têm nada de Special, mas mesmo assim deve cá estar Este se aprender Roll Out até lá também dá Este tem Rock Slide, este tem Ice Punch, este tem Dunder Fang, tem todos um ataque qualquer apenas para dar cabo do primeiro ginásio Hoje vamos partir então com o Cabeçudá Já agora, esqueci-me de vos avisar Porque eu ontem enganei-me também a escrever, se repararem já tem ali o Wewe Mas também enganei-me a escrever Cuddle Tanto na Layout como aqui Mas já mudei e na Layout também deve aparecer diferente Volto a dizer, os ovos vocês podem continuar a mandar Por exemplo, tenho pessoas que já estamos na terceira box E hoje já vai ser usada E então avançando Temos que dar assim um treininho É assim, eu quero tanto saber, é como é que se mete o... Se alguém souber no Desmond para editar Como é que se mete... Ai, fica esquisito Se alguém me souber dizer como é que se edita para pôr Speed É que dava muito jeito para estas pequenas batalhas Porque eu não acho que seja... Entretenimento ver... Lutar assim contra o Idols e Talos Já apanhamos aqui alguém, não dá Hoje... Devemos de ter... Também duas ou três capturas E também... Por uma sugestão... De um inscrito Ou pelo menos de uma pessoa que vê os vídeos E ele disse que este episódio foi muito também passado a... Como é que eu ia dizer... A pôr Rare Candies E eu então decidi que... Medo os Rare Candies, não há problema Só que... Medo os Offscreen para o vídeo Medo os Rare Candies e continuamos com o vídeo Assim, para além de não ocupar tempo Para mim é igual E vocês ficam sempre mais... Felizes Posso dizer Eu não sei em que nível é que está o primeiro Gym Leader Eu depois vou ver E devemos ter uma grinding no próximo episódio para o enfrentar Mas até lá Vou tentar pô-los todos mais ou menos a nível 10 relacionamentos para todos mais ou menos a nível 10 Youngster Joey Voltaste? Ah outdoor Star Wars, acabei de perder, e estou a tentar procurar por mais pokémons. Ei, te pareces fraco, vamos lutar. Como é que és fraco, com o teu top percentage ratatá. Oh, minha cadela está aqui. Olá, Yara. Está aqui, deitadinha, a olhar para mim com aquela cara de porque é que não me dás miminhos. Mas, tem que esperar. Como eu vos tinha dito, existe uma co-op, já está gravada, não sei se vai sair primeiro que isto, porque o Pimaniac está com problemas a fazer o upload para o Mediafire para eu depois fazer o download e editar. Mas, vamos ver. Pode ser, fica lá com o meu número. Eu acho que este cabeçudo é muito Overpower. Overpower! Ainda não me mudamos de route, ainda estamos na mesma, se não me engano. Aroma Lady! Estamos a ficar sem Iron Hats. Ui! Que poder! Senti-me muito drenado com esses... 3 de energia. Então! Morre cedo! Eu não sei porquê, mas acho a música do... Do Art Gold. Do Soul Silver. Das melhores músicas. As do Black são... É um bocado indiferente. Para mim, não... Não sinto assim grande coisa. Vamos... Dar aqui... Um tempo de jogo... Oh Cuddle! Ah Cuddle! Não deve ser inofensivo. Fire Fang! Ta-ta-ta-ta-au! Clá-clá-clá-clá-clá-au! Desculpem, morremos. Bola de Cid. Se acertar as 5 vezes, estamos mortos. Ah! Ah, se acertou 2. Estão para acabar. Amber. Ah! Nasty plot Amber. Choice Packs! Poderoso! Tã-tã-tã! Sentry-te! Ué-ué! Também uma estreia. Sobre o que foi a Laura que o mandou. Laura, vou tentar fazer com que ele não morra. Cross Shop! Ya! 120 poderes! Já foste! Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã! Graças! Cheruby, Cheruby. Tu tens Fire Punch! Assim já passas de nível. Acho eu. Tem Fire Punch e Ice Punch Fire Punch Clá, 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 clá Oh, pensei que fostes matá-la Ih, Jesus Que forte Ice Punch Clá, 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 clá Sim, um bom som para um Ice Punch Clá, 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 clá Ai, eu gosto tanto desta série Sabem, eu nunca completei Crystal, Art, Gold, Soul, Silver, por aí Nunca completei assim Eu tenho um Crystal Eu até posso ir ali buscar a Cartridge Mas, infelizmente Aquilo foi daquelas compradas nos Ah, isto não mudou Foi daquelas compradas nos Nas feiras Então Não tinha Bateria E eu Pronto Precisava delas com bateria Cheguei a comprar então uma bateria Mas A bateria não funcionava Como a bateria não funcionava Eu acabei Por Desistir de jogar E por outras vezes Tentava jogar Art, Gold Só que não era neste computador Porque neste computador Nunca fui muito ligado a jogar aqui Tinha outras coisas para jogar Então Pokémon era mais Num mais lento Se esta fosse Fairy Eu não podia usar Dragon Rush Ah Isto bem Isto bem que falhas Clefairy O que é que nós temos Tu estás Nível muito fraco Se é capaz De trocar Como o Cabeçudo Tem grande Defesa Só mesmo para tu ver Se sobes para nível 5 O Peter vai ter que receber Assim um treininho É o que está a nível mais baixo Portanto Temos que ver isto Já se ela fosse Fairy Isto era super effective Oh Drei Não metes-te Fairy Flinch Ah Prazer Vai Morre cedo Skitty Olá Laura Diz-me Tu disseste Ah dei esse nome Porque 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 depois vês O que é que lhe deste este nome Não tem nome De Elakid Mas tu é que sabes Será Passou de nível Está simples Está simples Dundershock Não Give up on Dundershock Não é Dundershock Não é Dundershock Eu só meto Dundershock E aí para o Anónimo Ficar contente Estás a ouvir Gosto de correr Dá-me mais jeito Route 31 Podemos apanhar aqui Um Pokémon E a nossa captura É Um Wurmple Nível 6 Master Bowl Tum 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 Anda aqui Fofinha Minha cadela É uma mimalha Não falta muito Até ela me saltar para cima Enquanto eu estou a gravar Está na box 3 Não é na box 3 E podemos também Trazer daqui um Dark Cave Bem o Colosseum Devia de ser assim A rapariga anda atrás de nós Ok Mas sempre que a gente Vai para a frente Ela devia de passar Uh Um Zubat nível 8 Estou ansioso Para saber quem é que vai nascer Olha para falar Na cadela Já está aqui Diz fofinha Diz Diz fofinha Quer ser para a senhora Na câmara É Minha malhinha Ai Está aqui no meu colinho Eu até pegava nela Mas ela pesa para as 50kg Ai Ok Já temos então Umas Captures Decentes Decentes Digo eu No mínimo Podemos ter avançado por aqui Mas Oh well Este luta Não Não Tufan Ah Dole os pés Aqui ainda é Route 31 Então não vale a pena Apanhar um Pokémon aqui no rio Luta Every day I spin a rap Cobriram essa música Tem que ouvir Ai Fogou Imagina se tivesse que o Speed Oh eu estou a carregar para cima Lumbay É esquisito Diz pequenina Que especha Vamos experimentar um Dragon Rush Não falhes Pumbay Era uma Ah então Olha Ao menos Vamos lá gastar o Jaranets Como é que um Coiso Não matou Que a pessoa do gruto Level 8 Ah Prendeu uma de Slap Serskid Dunderpunch Ah não temos Dunderpunch Eu acho que não temos nenhum ataque elétrico Temos Quick Attack Depois Cross Shop deve Fazer o serviço Ui É melhor Temos cuidado que ele tem Powerful Bubble Deixa eu ver Como é que Aguentamos Queres parar De falhar Olha Era uma Speed Die Tanta coisa Só tiras isto Esperava mais ti Tututut Clá 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 Onde Ué 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 Ter uma Kill Ei Que bonito Lédibá Vamos mudar Para o Anónimo Só para ele ter um bocado De joguinho Que senão Ele não joga Não é Tadinha Flair Blitz Clá 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 Santinho Cadê ela a espirrar Yara Anda aqui Anda cá Anda cá Pronto Lindo a menina Nincada Pode ficar aqui Nesta geração Não há nada imune A Dragon Então Assim um Outrage Nem te fazia mal Outrage Clá 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 Ah Quase Ui Scratch Dói Dói Clá 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 Amolá Anónimo Já fizeste teu trabalho Yara Araqueta E quase passava de nível I like you Toma lá o meu número Vá cá Peço desculpa mas Tá a chover hoje E a rapariga Ela morre se não Se não estiver com alguém O que é que se há de fazer? Mimamos A gente mima as demasiado Vamos devagarinho Pode ser que não apanhemos Nenhum Vou dizer pode ser que não apanhemos Nenhum pokémon If you gotta fight Vá lá Eu queria ver se fazia A battle tower ainda hoje Agora penso que temos aqui a Lyra Yep I knew it was you Eu sabia que eras tu Kulian Como é que passaste a minha frente? Eu tenho aqui alguma surpresa Vai-te embora Tenho que ir agora Não te vou deixar passar a minha frente outra vez Vamos Meryl Isso é que é um Meryl com super power Play rough Fui só fazer uma pausa para ir buscar o dado E o que é isto? Shardberry Yeah I trade berry for char If you bring me some shards I'll give you three berries Vamos carregar a vidinha Espera Antes de trocarmos os pokémons Aquele indivíduo Dá-nos pokémons Portanto o que temos que fazer É Tirar Está a falar de pokéres? Sim eu sei o que é pokéres Deixamos Uma Na box Vocês nem esqueçam aqui Mas podem ficar aqui só mesmo para isso Está aqui nos vivos Podemos deixar A Appini Nem sei porque é que é ela que tem o leftovers Achava que era o Aaron Mas ok Vamos lá Bem Olá Trainer Não gostaria de fazer uma quiz? Vamos começar Question 1 Were any Owen Pokémon obtenable within Fair Red and Leaf Green? Não Hum? Oi? Entendi Sim We're on Yes Time for question 2 Is Dragonair more than 13 feet long? Não sei mas deve ser Certo That Bulbasaur was the first Pokémon created No For your Raiden Can Tropeus be found within Diamond and Pearl? Yes Ah Então é Certo? Ok Yes Ok Yes No Não E aí Completa da quiz Quero O que é que será que eu quero? Para ficar registrado Tal Um Bulbasaur Não Acho que isto tem quase todos os Poké Centers Vai haver assim Ah Um quiz Que oferece qualquer coisa sempre Por isso é que eu no Blaze Black andava à procura destas coisas Bem Podes ficar aqui Porque vamos ter que trocar por alguém E Tu vais ficar aqui Porque vamos trocar por ordem Deixo já aqui mais um Só mesmo para Passar os outros dois Ai Como é que se muda para as outras Boxes? Ah Já percebi Ah Vamos ver aqui a Box 3 Buscar Estes dois Ok E agora que eles estão aqui Vamos começar aqui pela Box 3 Não há muito para onde escolher Só vamos ter que escolher O número Wormpole Podes vir aqui para a frente E E o número É o dois Também não havia muito mais para onde escolher Ocean com uma Mystic Water Ocean com uma Mystic Water Ok Vamos tirar o item Eu depois devo-lhe dar Eu não vou dar E vamos lá Estou-me a telefonar Esquece Não tenho a telefonar mas de manhã E o Ocean é um Mastário Por acaso sei quem é que enviou estes últimos dois Porque foi mesmo ontem Obrigado Gonçalo Ocean Vou parar Vou parar Vou fazer Com os Rare Candies E Já volto E já voltamos Com A nossa Stario A nível 6 E Agora Está ali o Wormpole Voltamos A box Número 1 Com O Zubat A nível 8 Vamos lá ver Qual é a fila Oi Isto não parece bem Vamos lá fazer outra vez Fila número 6 O número é Número 6 Grow Jesus Plum Zubat Nível 8 Deixa-me pôr Só assim na parte inicial Porque acho que dá mais jeito Para eles nascerem Não sei O Moveset Também Do Ocean É De Tem Rapid Spin Que ele tinha Tackle direito Tem Arden Que eu deixei Porque pode dar jeito Signal Beam E Icy Wind The more you know Grow Jesus É um Grow Light Então vamos lá ver Grow Por um momento esqueci-me do nome Eu estava a ficar preocupado Grow Jesus Oh Mala Jesus Então Vou fazer a mesma coisa E vou Passá-lo Para nível 8 Ok Já voltamos E temos o nosso Grow Jesus A nível 8 Com Modest Nature Bite Roar E Double Kick Vamos lá pôr Grow Jesus Aqui E Acetar Ocean Aqui Agora A box 2 Trocar O Bulbasaur Vamos ver qual é a fila Fila número 2 Sim Sim Número 6 Mega Que Mega Que Tenho quase a certeza Que é Mega Can Não sei Vou pôr Mega Que Se Não sei quem foi que mandou Pois era o que eu imaginava que fosse um Torchic Porque já vi muitos chamados Mega Canes Eu vou pôr Mega Canes Se vocês quiserem eu depois mudo Mas ele também não vai ser utilizado na equipa então não vou ter para já Não vou mudar A layout Mega Que Ok Não se esqueçam de dizer quem é que enviou os ovos Que eu tenho sempre prazer Em saber Então vou parar e vou pôr o Mega Cane O Mega Cane nível 10 Já volto Ok Já temos Aqui o Mega Cane pronto Por isso Vamos avançar Buscar aqui Nossa A Pini E nosso Cadão Assim para o sítio Até temos uma equipa equilibrada Temos dois de fogo Não temos nenhum de água Talvez sou capaz de tirar Isto Ficamos O Cadão também estava a nível 6 A Cadu estava a nível 6 E penso que fizemos A nossa equipa Para já se morrer algum de fogo Pego Pego num destes Depois até vos Se calhar deixo-vos decidir E está equilibrada É assim Eu queria fazer Burn a Tower A Tower Mas não sei se Se primeiro É daquelas coisas que vale a pena E segundo Se vai dar tempo suficiente Sem que passe os 35 minutos Isso é certo que não Por isso Eu acho que Terminamos o episódio Por aqui E eu vou fazer uma grinding No próximo episódio Em que vai contar com Aquela Tower E que só E paro A grinding No final da Tower Antes de afrontarmos Nosso rival E penso que é isso Podem continuar A enviar ovos Se o vosso ovo Se o vosso ovo nasceu Informem-me nos comentários E É tudo por hoje Não percam o próximo episódio Tchau Podes vir Tá bem